Olá, você que acompanha a EBC pelas redes sociais, eu sou a Carla Maia, repórter da TV Brasil e vou contar o que estamos preparando para o dia de hoje. Os saques de até R$ 500 do FGTS começaram. A Caixa Econômica anunciou que a liberação dos valores seguirá o calendário de mês de aniversário. Quem nasceu em janeiro, fevereiro, março e abril são os primeiros a receber. Vamos verificar a movimentação. Os estudantes, que vão ser avaliados no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, 2019, têm até hoje para solicitar atendimento especial nas provas. Fique de olho. E no Rio de Janeiro, continuamos acompanhando o trabalho de perícia e do corpo de bombeiros após o incêndio do Hospital Badim de ontem à noite. Devido à grande quantidade de fumaça, alguns pacientes foram atendidos na rua. Já há confirmação de pelo menos 10 mortes. Durante toda a nossa programação, você confere flashes com informações e anúncios do governo federal. Continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios da EBC e também pelas nossas redes sociais. Até mais!